Vou mostrar pra vocês algumas maquiagens que eu vou usar Vou usar esse batom mate da Mary Kay Esse pó compacto Ruby Rose Essa paletinha aqui, essa é da Avon Preto, cinza, claro, cinza escuro, branquinho Esse creme aqui, redutor de marcas de acne da Avon Eu gosto de usar antes de eu começar a passar maquiagem, tá? Ele fixa bem a maquiagem e não deixa ficar com a pele muito oleosa Essa paleta também, já tá bem usada, gastadinha E essa aqui em 3D Já tem tanto tempo que eu já perdi até o nome, tá? Fenza, marca Fenza Não sei se dá pra vocês verem Ela é em 3D Eu não sei qual dessas cores que eu vou usar Mas conforme eu for usando eu vou mostrar pra vocês Esse aqui é o meu corretivo Da Jasmine E os pincéis que eu vou usar pra fazer o contorno O lápis também, tá, gente? Tem um lápis preto Lápis preto da Lusance Lusance, tá? Tem o do Avon também Tem esse aqui da Tango Delineador Ele já tá no fim No finzinho, tá? E esse aí vai ser o meu kit de maquiagem Que eu vou usar hoje E nas unhas, gente Vou usar essa base aqui Essa base aqui da Bélia Tá vendo? É de secagem bem rápida Cascudo que ela chama E esse esmalte aqui da Bélia também Esse verde É metálico verde Lindo Vai ficar lindo, né? Olha como é que esse esmalte já está horroroso, gente Vai ficar lindo E óleo de banana Farmax Porque pra tirar o esmalte Ele tá até acabando já Pra não ressecar muito a cutícula Como eu não tiro a cutícula Eu só limpo, tá? Eu empurro ela e vou limpando Então vai ser esse aqui que eu vou usar Esse kitzinho aqui Pra cutícula Eu uso esse complexo redutor de cutículas da Avon Eu passo na unha E deixo uns minutinhos De molho a unha na água morna E vou empurrando Ela tira um pouco do excesso Assim que eu tô eliminando a minha cutícula Tomar um banho Fiz esfoliação Com esses glândulos de limpeza aqui da Avon No rosto Debaixo do chuveiro mesmo, tá? E Lavei o cabelo com esse shampoo 3CM E usei o condicionador da 3CM Que é este aqui Agora eu vou secar os cabelos E vou escovar o cabelo Tchau 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 Tchau